Muito bem, esse quadro Fala Defensor é fantástico e hoje presencialmente o nosso querido Defensor está comigo aqui, porque a Defensoria Pública do Estado aqui de Alagoas, ela tem expandido aí a sua atuação itinerante e também com a chegada ainda mais perto a partir dessa semana da população macioense, tá? Com o novo programa, a Defensoria vai até você, isso é maravilhoso. A instituição irá fiscalizar a oferta e a qualidade dos serviços públicos nos bairros aqui de nossa capital alagoana, Maceió, bem como também realizará o atendimento jurídico gratuito bem pertinho dos moradores. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar a partir de agora, debater esse papo muito interessante com o Defensor Público, doutor Isaac Vinícius Costa Souto, que está conosco ao vivo hoje aqui, já conversamos com ele via live, mas hoje ele está ao vivo comigo para saber como é que funcionará esse programa e como solicitar a presença da Defensoria Pública nos bairros onde você está nos acompanhando agora, Mora. Vamos saber então, Defensor, primeiro prazer tê-lo conosco pessoalmente, seja bem-vindo aqui, boa tarde, para a gente poder explicar para os nossos telespectadores qual é o objetivo então desse programa, é cada vez mais se aproximar da população? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde Wilson, boa tarde a todos aqui presentes, aos telespectadores, é sempre a satisfação estar aqui nessa oportunidade, nesse programa que dá voz a essa instituição que a gente tanto ama, tanto luta, que é a Defensoria Pública e o objetivo desse programa, a gente fez questão de lançar aqui no seu programa, a Defensoria Vai Até Você, é levar, como diz o nome, a nossa instituição, as comunidades, as associações, as entidades sem fins lucrativos, aos bairros, conjuntos habitacionais aqui de Maceió e também aqui da região metropolitana, os serviços relevantes que a Defensoria Pública oferece, entre vários que eu posso citar daqui a pouco, mas o objetivo é chegar junto, conectar com a comunidade e criar esse laço e perceber as demandas locais, não só individuais como coletivas também. Para explicar às pessoas que o papel do Defensor Público, da Defensoria Pública, na forma geral, é como se você tivesse um advogado à sua disposição. A Defensoria nada mais é do que um advogado gratuito para te dar todo o suporte jurídico, seria isso. Então é bom que a população entenda isso, porque a população fica, será que eu vou ter que pagar alguma coisa lá? Nada, não é, doutor Isaac? É bom deixar claro isso, que o serviço prestado pela Defensoria Pública é gratuito. A gente já tem a nossa remuneração pública, pelo serviço público, que deve ser prestado gratuitamente. E isso é bom ficar claro, porque sempre, não digo sempre, mas em uma ou outra situação pode acontecer, desencontros de informações ou algumas situações constrangedoras, que a pessoa pode usar o nome da Defensoria, como já aconteceu. E aí a gente tem que realmente pontuar e destacar esse serviço gratuito, totalmente. Pois é, e brilhante, trabalho brilhante na Defensoria com o Isaac Souto. O doutor Isaac Souto está aqui, que é defensor público. O doutor Isaac, você já tinha vindo outras vezes, mas via live, mas hoje pessoalmente, nós temos aqui o nosso telão e nós vamos agora trazer perguntas de telespectadores que querem participar, fazendo perguntas ao senhor. Vamos ver quem faz a primeira pergunta, é a Carla Nogueira. Ela pergunta o seguinte, doutor Isaac, quais tipos de serviços serão oferecidos depois de ser atendido, preciso ir até a sede da Defensoria? Boa pergunta, da Carla Nogueira. Nesse caso, a ideia é justamente evitar com que a pessoa, o assistido vá até a Defensoria Pública, a sede. Porque pode parecer que não, Wilson, mas muitas comunidades, pessoas de várias comunidades, sequer têm condição de ir à Defensoria com o transporte público, pagar aquela tarifa de ônibus, sabe? É uma realidade triste e lamentável. Então, a ideia do programa é chegar justamente nas pessoas mais vulneráveis entre os vulneráveis. Porque muitos vulneráveis já procuram a Defensoria Pública. Eu sei. Mas a ideia é chegar naqueles, como você estava falando na reportagem, na matéria anterior, os mais esquecidos. É justamente aqueles que não têm condição de ir. Por isso essa necessidade de busca ativa, por isso a necessidade do programa. Quer dizer, vocês estão indo para as áreas, inclusive, mais remotas, né? Para que essas pessoas, onde são as mais vulneráveis possíveis, tenham dificuldades, às vezes, da própria locomoção, como também da questão financeira, para pagar um coletivo, um carro e tal, para chegar até a Defensoria e voltar. Porque se ela fizer isso, faz falta no final do mês para comer ou para qualquer outra coisa. Então, a Defensoria está chegando perto para dar esse suporte. Para dar esse suporte. Semana passada, estivemos no Conjunto Paulo Bandeira. Hoje, acabei de sair da Grota da Amizade, das regiões realmente que são mais necessitadas. Entendi. E a ideia é chegar perto, realmente, e tentar evitar justamente que a pessoa precise ir até a Defensoria Pública. Alguma situação, pode ser que a gente encaminhe para alguma sede, subsede da Defensoria Pública. Mas, no geral, a gente vai tentar o máximo possível para dar aquele atendimento com a equipe maravilhosa que a gente tem lá da Defensoria Pública, a qual eu mando um abraço. E que vai poder tentar sair dali com a questão resolvida, na maioria dos casos. Muito bem. Vamos lá, tem a segunda pergunta de hoje. Vamos ver quem faz a pergunta aqui para o Dr. Isaac Souto, Defensor Público do Estado de Alagoas. É a Mércia dos Santos. Ela pergunta o seguinte. Doutor, qual é a documentação necessária para participar desse evento? A documentação necessária é, basicamente, a documentação pessoal. É sempre importante estar com CPF, RG, comprovante de residência. E as documentações relacionadas ao processo, à demanda, à situação que aquela pessoa está buscando. Então, se for uma questão com a Equatorial, com a BRK, com alguma empresa de telefonia, as faturas, alguma ata do PROCON, se tiver passado pelo PROCON, e questões de família, certidões de nascimento, casamento... Tudo que estiver relacionado àquele problema, leve tudo. Até o que não for preciso, mais leve. Exatamente. Que é melhor sobrar do que faltar. E a ideia também, Wilson, é trazer para aquela comunidade os serviços públicos. Na verdade, fazer uma avaliação dos serviços públicos daquela comunidade. Como é que está a questão da coleta de lixo? Como é que está no período de chuva daquela comunidade que passou agora na matéria anterior? Como é que está a situação de um posto de saúde ali que está atendendo? De um posto de saúde, da escola, tem vagas na escola, já paramos com esse problema. Fornecimento de água, saneamento, acessibilidade, isso vai ser levado. Então, esse clamor pode também ser levado para vocês também, nessa ação da defesoria. Com certeza. Maravilha, isso é importante, muito importante falar isso. Vamos ver para a terceira e última pergunta de hoje, doutor. Vamos ver quem faz a pergunta para o doutor Isaac Souto, defensor público. Manuel Honorato, ele pergunta o seguinte, doutor, como posso inscrever minha comunidade? Pronto. A partir de hoje, está já no Instagram da Defesoria e nos sites o link do formulário para aquela liderança ou representante da comunidade, diretor, coordenador de associação, se inscrever, inscrever a sua comunidade e aí nós vamos analisar a disponibilidade, vamos fazer um cronograma extenso para atender semanalmente as comunidades, associações, bairros, conjuntos habitacionais aqui de Maceió e, como eu falei, em algumas cidades da região metropolitana. Vocês vão atender não só aqui a capital, mas todo o estado de Alagoas também? Não, a Maceió, especialmente Maceió e algumas cidades da região metropolitana. De acordo com a demanda, a gente pode atender na região metropolitana também. Rio Largo, Paipuera, Barthes e Miguel, enfim, aquelas mais ali, mais ao redor. Santa Luzia, Coquinha do Seco, enfim, eu quero ser ótimo e legal. Então, os líderes comunitários já podem, praticamente, procurar a Defesoria já para poder fazer esse preenchimento para guardar esse cronograma. A partir de hoje já está disponível esse formulário, o líder comunitário, e se o líder não ver, que alguém da comunidade possa instigar a liderança para fazer essa inscrição, que vai ser realmente através dessa inscrição que a pessoa vai dizer eu quero que a Defesoria venha até a minha comunidade, a Defesoria vai até você. Para mim e para os meus, né, também. Exatamente, exatamente. Então, se o líder, por acaso, ainda não estiver sabendo, o associado, aquela pessoa membro da comunidade, pode chegar até ele e... Olha, eu assisti lá no Fala Defensor, dizendo que a Defesoria pode vir até aqui, vai lá, entra em contato. Isso. E aí, como é que ele faz, então? Ele entra em contato com a Defesoria por telefone, para o site ou vai lá pessoalmente? Tem a possibilidade de ele entrar pelo Instagram e se inscrever nesse formulário que já está lá disponível na bio do Instagram, vai estar sendo muito divulgado, já está sendo muito divulgado pelo pessoal da Ascom, da Defesoria Pública, a Elisa, a Fernanda, estão fazendo um belo trabalho. E também vai ser possibilitado na sede. Quem não tiver afinidade com os meios tecnológicos, também não vai ter problema. Vai na sede da Defesoria presencial e lá vai ser feita a inscrição no formulário e a gente vai agendar a data para ir até a comunidade, né? Maravilha. Vai ser muito interessante. Doutor Isaac, quero agradecer mais uma vez a sua participação conosco aqui. Muito obrigado pessoalmente, conhecendo pessoalmente. A gente estava apenas via live. Venha outras vezes para a gente poder também derimir essas dúvidas dos nossos queridos telespectadores e prestação de serviço que é muito importante. Por isso que esse quadro é importantíssimo, né? Como o senhor tinha dito ali, inclusive fora do ar, essa prestação de serviço de cada vez a Defesoria mais próxima da população, né, Defesoria? Isso é muito importante. Demais, demais. Agradeço ao espaço, a oportunidade e tenho certeza que as comunidades, as lideranças vão aí se engajar e a gente, se Deus quiser, estaremos... Vão atender o chamado e vão procurar e vão ter aí os benefícios da Defesoria. Está lançado. Mais uma vez, um abraço, grande sucesso, bom final de semana e até a próxima, se Deus quiser, doutor. Obrigado, obrigado. Está aí então, nosso querido doutor Isaac Souto também aí, defensor público do Estado de Alagoas, trazendo informações importantes para vocês, está certo? Muito bem.